MÚSICA Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando com vocês novamente Estou aqui hoje no Recanto Verde do Sol Junto com meu amigo Bruno, uma das lideranças aqui da região Estou aqui para mostrar para vocês, contar uma história, né Brunão? Que é uma história antiga até inclusive E mostrar esse espaço aqui para vocês Que aqui vai ser tecnicamente o primeiro centro Vamos dizer assim, um centro desportivo, quadra esportiva Centro de lazer aqui para as crianças do Recanto Verde do Sol Essa daqui tem uma história muito interessante Porque a gente sempre fez pedido, o Bruno há 8 anos faz pedido Para uma área de lazer aqui na região E a gente nunca teve resposta da prefeitura de fato E até o dia que o prefeito Ricardo nos veio aqui até o Seu Alto Alegre Apresentar alguns projetos, mostrar alguns resultados que estavam acontecendo aqui na região E aí por ideia do Bruno, até mesmo do Lorivalda A gente se uniu ali, pegamos as crianças aqui do bairro O Bruno confeccionou os cartazes ali com as criançadas E mostrando para o prefeito a necessidade que a gente tinha De uma área de lazer, né Bruno? E para a nossa surpresa ele falou para a gente Que iria fazer e a gente falou Ah, eu acho que não, né? Você está tão acostumado às vezes o pessoal prometer não fazer, né Bruno? E aí para a sua surpresa o que aconteceu esse dia de manhã? Nossa cara, nesse dia eu desacreditei A primeira coisa que ele falou lá foi o Boa Noite Se apresentou e leu os cartais E se comprometeu ali no momento em fazer O problema foi achar a área Procuramos algumas áreas, não foi aprovada Aqui de princípio também Por ser uma área de difícil acesso Mas que é da prefeitura Não tinha cogitado de ser a futura quadra de futsal Mas Com análise dele lá do pessoal da secretaria Decidiram de ser aqui Porque aqui é espaço da prefeitura Então está aqui o resultado Antigamente aqui era um campo Só que isso aqui estava dominado de mato Mas olha aqui agora o resultado já Ficou uma semana de serviço aqui Gente, para vocês entenderem A gente está aqui na rua Entre a rua Arthur Carteiral e a rua Camila Aqui é uma parte do Recanto Verde do Sol Que ela sofria muito com as chuvas também Anteriormente Hoje graças a vários projetos Que está acontecendo aqui na região Você que é do Recanto Verde do Sol Vocês estão vendo tanto de coisa Que está acontecendo aqui É canalização de córrego É rua asfaltada E tem muito, muito poder Muito poder o povo tem Porque se não fosse esse cara aqui Para cobrar junto com nós Junto com a nossa equipe A gente em cima brigando por vocês Nada disso ia estar acontecendo Então assim, para a gente isso daqui Enche o nosso coração de orgulho Ver que tudo que a gente pede aqui Para a comunidade Que não é para a gente É para a comunidade Está acontecendo, cara Ver o Bruno que é morador antigo aqui Falar, pô Diego Tanta coisa que nós estávamos fazendo aqui Cara, e isso Graças à ajuda do nosso prefeito Ricardo Nunes Gilson Barreto Nosso vereador Também nos ajudando com o que pode O máximo possível E cara, esse daí A gente é unido Vamos para cima E o que precisar Pode contar com a gente Com o nosso time Não, Bruno? É isso aí Visão, planejamento E resultados Obrigados Música 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 Música